Música O Mar Sem Fim volta a navegar, desta vez por canais secundários. Primeiro pegamos o Madalena, depois o Cockburn. É interessante navegar nos canais secundários. As margens mais próximas permitem melhor visão. Além disso, a paisagem muda com frequência maior. Há enormes geleiras que atraem turistas do mundo inteiro. O gelo, esculpido pelo vento e mar, toma formas sugestivas. Alguns lembram figuras de animais, como uma baleia ou um pato. Navegamos até o Seno Chico, cercado por paredões de pedra. O gelo acumulado no topo das montanhas começa a derreter no verão. Assim são formadas as cachoeiras. Ao navegar por aqui, temos uma surpresa atrás da outra. Música Decidimos ancorar para dormir na caleta Breknock. As copas das árvores dão uma amostra da energia eólica. Elas são retorcidas, viradas para a direção em que sopra o vento. Música Na pequena Bahia, decidimos aproveitar a cachoeira para abastecer nossos tanques de água. O Mar Sem Fim leva 5 mil litros de água nos tanques. Mas eles estavam quase no final da capacidade. Foi uma fã e metântano. Envolveu toda a tripulação. No mar, é preciso ter criatividade para superar dificuldades. Música Subiu a queda d'água e procurou um local para colocá-la. Música Depois de muito trabalho, o resultado decepciona. Música Os cormorões parecem que duvidam da nossa habilidade. Mais uma vez, Manuel escala as pedras e coloca o funil num ponto estratégico. Agora deu certo. Funcionou. Música Aos pouquinhos, reabastecemos com a água do degelo. Música Mas de onde vem tanta água? Resolvemos descobrir. Música Achamos um lugar onde deixar nosso bote. Como sempre, o terreno é difícil. Foi preciso andar com cuidado, escolhendo bem onde colocar os pés. Música Mas chegamos ao topo. Valeu a pena o esforço. De perto, os paredões impressionam. A erosão provocada pelo vento e o gelo durante milhares de anos deixa sua marca. Os desenhos parecem que foram feitos à mão. Música Aí está a fonte da cachoeira. Um lago formado pelo degelo. Música Andando mais, descobrimos um pequeno canal que conduz a água morro abaixo. O mar sem fim retoma a viagem até Ushuaia, já na Argentina. A próxima parada foi o seno Garibaldi. Música Estamos indo para um dos maiores vinte isqueiros da Terra do Fogo, que é o vinte isqueiro Garibaldi. O vinte isqueiro é uma geleira. Música Entramos, navegamos mais ou menos 11 milhas ou 20 quilômetros entre dois morros bem altos. Na verdade, um fiorde. O viorde é uma área que foi trabalhada pelo gelo erosivamente e que depois foi invadido pelo mar. Como tem na costa do Chile, na costa do Noruega. O frio é tão intenso que mesmo no verão, algumas cachoeiras ficam congeladas. Música Não foi preciso fundear. Apenas desligamos as máquinas. Música Havia blocos de gelo de todos os tamanhos e formatos diferentes. As hélices do mar sem fim não correram risco porque ficam pelo menos um metro e meio abaixo da linha d'água, enquanto o gelo permanece na superfície. Música A tripulação curtiu a paisagem. A gente se entende navegando. Já na cozinha, nem sempre é tão fácil. E não assa. E não assa o pão, né? Entendeu? Ele não assou, olha, tá vendo? Ele assou a casca e não assou tudo dentro. Eu botei fogo baixo aí, agora eu vou deixar, né? Mas eu que... Vamos partir outra vez. Deixamos o seno Garibaldi entrando à esquerda no braço noroeste do Beagle. Música Se a gente olhar o lado norte, quando estiver navegando pelo Beagle, vai ver que a impulsão de vales glaciais chegam até a beira do Beagle. E o Beagle provavelmente era preenchido por gelo antes de 18 mil anos atrás. Depois de 18 mil começou o de gelo, que vem até hoje. E o mar invadiu isso aí tudo e formou os teórdes que nós conhecemos hoje. Música Então notamos algo estranho. Não demorou para acharmos o motivo da diferença de cores da água. Música A água doce e salgada tem densidades que não são iguais. Por isso demoram para se misturar. E criam uma situação interessante no mar. Vamos em frente. Próxima parada, Caleta Ola. Música O trajeto é repleto de atrações. Montanhas enormes. Cachoeiras de vários tipos. Muito gelo acumulado há milênios. Música Picos dramáticos subindo verticalmente. Tudo isso nas margens do canal onde navegávamos. Poucas milhas depois, chegamos na Caleta Ola. A vegetação é achatada pelo vento. Música Quando entramos, só havia um veleiro fundiado. Mas logo tivemos mais companhia. Para que ancorar se o Mar Sem Fim está dando sopa? Música O que está acontecendo aqui do lado do Mar Sem Fim é a chegada de barcos que pescam centoia. O king crab, aquele caranguejo gigante, aqui nas águas geladas do Estreito de Magalhães. Há muitas centoia? Sim, muitas. Sete mil. Puxamos na volta em cinco dias. A gente vai buscando os barcos pequenos, não? Sim. A temporada de centoia vai de junho a dezembro. Então, chega o período do defeso quando é proibido pescar. As centoias precisam desse tempo para procriar e crescer. Esses barquinhos ficam cinco meses pescando, sem voltar para a terra. De tempos em tempos, o barco grande vem, passa, pega a produção e leva para as grandes cidades para comercializar. E os pescadores voltam para o mar. Dura a vida deles, né? Já estamos já chato aqui. Ah, sim? Vamos ao bordeiro, para a venda, bordeiro. Acordamos cedo no último dia desta etapa. Tínhamos que explorar a enseada Ola. A gente viu aqui que é interessante a gente vai dar uma checada em um riozinho que tem lá. Vamos ver se tem profundidade suficiente para a gente conseguir entrar de borde. Não havia caminho. Chão encharcado e mata fechada dificultavam nosso avanço. Hora de voltar para o mar sem fim. Rebocamos o bote cujo motor não pegava. Um lugar difícil, as pessoas precisam se ajudar. Se não, apanha, dança, leva. Esse lugar é muito especial. Para mim, até agora, um dos lugares mais bonitos que a gente viu. É o canal de Beagle. E é um lugar interessante, porque ele pertence ora ao Chile, ora à Argentina. E isso já andou dando rolo. Rolo feio. Em 1978, os dois países, Argentina e Chile, quase se pegaram. Chegaram a armar as respectivas armadas e vieram para um confronto aqui por causa da posse. Por sorte, naquele dia, fechou o tempo e não saiu uma batalha naval. Logo depois, entrou a comunidade internacional, o Papa, amenizou um pouco esse problema. O marinharia tem uma série de regras, um código assim, não escrito, mas que é respeitado por todo mundo. E uma das coisas é essa, no país estrangeiro, um sinal de respeito a ele e de você estar ciente das regras e acatando ela, você coloca a bandeira do país que você está visitando do lado direito do máximo. Nós acabamos de sair do Chile, entramos na Argentina. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, para informar que estamos chegando no Azueta, para Ushuaia, hoje, às 17 horas. O Papa, câmbio. Entendo 17.00. 17.00, câmbio. Afirmativo. Aproveitamos a navegação tranquila para preparar o almoço. Ontem, nós ganhamos centoias. Agora chegou a deliciosa hora de botar as centoias aqui. Quer almoçar? Eita. O mar sem fim entra no canal de Beagle. Ushuaia, o ponto final, estava próximo. Enormes montanhas surgem nas margens, uma ao lado da outra. Parecem sentinelas vigiando o canal. No porto, havia muitos navios de passageiros. Eles fazem escala antes de irem para a Antártica. O tempo virou. Está um frio de rachar. Aliás, é bom. É bom que esteja, porque assim a gente já vai se acostumando com o frio que deve fazer lá na Antártica. Só que, antes de ir para lá, que tal dar um rolê e conhecer rapidinho um pouquinho da cidade de Ushuaia? Para começar, eu queria mostrar esse arte-clube aqui, o Afacim. É aqui que todos os veleiros, os barcos privados que fazem expedições para a Antártica, se encontram. Muitos desses ou já foram ou vão para a Antártica. Alguns, provavelmente, a gente vai encontrar lá. O Mar Sem Fim é o único barco a motor a atravessar para o continente gelado. Mas Ushuaia, a capital da província da Terra do Fogo, é mais que o Yacht Club onde atracamos. A cidade, nos confins da América do Sul, foi implantada numa baía às margens do Canal de Beagle, no final do século XIX. Atrás fica a cadeia de montanhas Marcial, um prolongamento dos Andes. A primeira igreja católica, Nossa Senhora das Mercês, é de 1898. Outro prédio antigo notável é a Casa Beban. Construída em madeira, ela foi trazida da Suécia e montada em 1911. Pertencia a uma família tradicional. Hoje é um centro de exposições. Ushuaia se intitula a cidade mais austral do mundo. Ela fica na latitude 54 graus e 46 minutos sul. Uma região remota com clima inóspito. Faz frio mesmo no verão. Nos primeiros anos, não passava de um aglomerado de casas onde havia um presídio. O governo argentino mandava para cá os presos reincidentes. Até os anos 50 do século passado, a cidade praticamente se resumia ao presídio. Hoje ele se transformou em atração turística. O crescimento começou depois que Ushuaia se tornou Zona Franca. Mesmo assim, até 1974, só havia 5 mil habitantes. Uma década depois, a população saltou para 15 mil pessoas. Novas leis, eximindo de impostos as indústrias que se instalassem, aceleraram o desenvolvimento. A partir dos anos 80, o turismo de aventura e o porto, que se tornou escala ideal para viagens até a Antártica, também contribuíram para o desenvolvimento. Hoje a população é estimada em 80 mil pessoas. O crescimento desordenado cria problemas. Áreas públicas onde havia bosques estão sendo ocupadas por novas moradias. E também surgem as primeiras favelas. Nos bairros mais nobres, quase já não há mais espaço. Enquanto isso, no centro comercial, há cada vez mais hotéis. Outra atração é o jogo. A cidade, que já abrigava um cassino, se prepara para receber mais um. Na Avenida Beira Mar, uma enorme casa de jogos está em construção. Turistas de todas as partes do mundo chegam semanalmente. O ponto forte é o turismo de aventura. Para agradar os visitantes, há vários restaurantes de todos os tipos. Um dia antes de iniciarmos a etapa da Antártica, recebemos a visita de um dos mais conhecidos navegadores polares, Oleg Belli. Ele é francês de nascimento, tem 69 anos e é PHD em física. Durante muito tempo, Oleg trabalhou para a NASA. Mas há 30 anos, ele decidiu mudar de vida. Construiu o veleiro Cotique para navegar na região austral com a mulher Sophie. O casal teve dois filhos, nascidos a bordo. Oleg foi um dos primeiros a organizar expedições privadas para a Antártica e Ilha Georgia do Sul. Você tem cartas boas, você tem tudo aquilo que você precisa. É toda carta inglesa, são as melhores. Ele nos deu ótimas dicas. Primeiro, sobre a travessia para a Antártica pela temida passagem Drake. Você tem que atravessar o mais rápido possível, direto à proteção. É a proteção a partir daqui. Smith Island, linha reta. Eu levo três dias e meia, você deveria levar um pouco menos. Você tem que esperar uma boa janela. E janelas de três dias agora são seguras. Você fica atrás do RON, Lennox ou... Depois, sobre lugares para visitarmos, como a ilha vulcânica Deception. Aqui para tomar banho quente, você vai lá e tira a água, 25 a 30 graus. Agora, às vezes, você tem um braço congelado e outro fervendo. Tem um passeio muito lindo. Você pode desembarcar aqui, ver colônia aqui, desembarcar aqui, ver colônia aqui. Colônia de... De pingueis. De pingueis enorme. Você vai passear, vai com GPS e track. Porque o tempo é maravilhoso. 15 minutos, fecha tudo. Você não vê a 20 metros. Aí para voltar, Couverville. Couverville, um lugar lindo aqui. Aqui tem um cemitério de icebergs. Está cheio de icebergs. E bom e muito legal aqui. Mas você tem que ficar de olho um pouquinho. De repente, sobe o mar e o icebergs. Começa a navegar. Começa a navegar e vai embora. Porque aí vem gelo. Não ganha. Você vai ficar tapado. Não é perigoso. Oleg também falou sobre os ventos. Sul é sinal do bom tempo. Sul leve, 10, 5, 10 nois. É 2, 3 dias do bom tempo. É frio, mas céu azul é magnífico. Nordeste é chuva. Neblina. Cacetada. Não dura em geral. Mas pode ser muito forte. E depois não tem vento. Antártica é... Não tem vento. Você sempre está no motor. Mas quando começa no Nordeste, cuidado. Com água você não tem problema. Tem desalizador? Tem desalizador. Não tem muito lugar para fazer água. Não tem muito lugar. Não. Porque em geral tem colônia em cima. Com cocô de pinguim. Ninguém morre, mas dá para dar uma dor de barriga. Você vai nos dar uns presentes? Já está nos dando. E eu também vou te dar alguns. É um bacachão, é tipo da cor do brasileiro. Ah, eu não sabia o que você ia escrever. Acabei de me comentar. Toda viagem. Opa! E esse é o livro da viagem. Puxa vida! Muito obrigado. Que coisa maravilhosa. Você tem 7 horas na costa do Rio. 7 horas? 7 horas. Você vê detalhes, tudo isso. Bem... Bom, gente. Muito obrigado. Até já. Na próxima semana, você assiste a viagem do Mar Sem Fim até a Antártica. Prepare-se para muita emoção nessa etapa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto